Os ministros do Supremo começaram a julgar uma ação que pode impactar as contas do Fundo de Garantia. Vamos então até Brasília falar com a repórter Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Que julgamento é esse, hein? Bom dia, Tiago. É um que vai definir que tipo de correção deve ser aplicada ao saldo do trabalhador no FGTS. Desde os anos de 1990, essa correção é feita pela taxa referencial ATR. E agora, esse julgamento vai definir, então, se essa correção tem que ser feita pelo índice de inflação. Para a gente ter uma ideia, a variação da ATR prevista para esse ano de 2023 não deve passar de 0,80%. Já o índice de inflação, esse vai passar de 5%. E dependendo da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os trabalhadores com carteira assinada desde o ano de 1999 terão direito à revisão. Com isso, segundo estimativas, as perdas para os cofres públicos em correções pode passar dos 700 bilhões de reais. Tiago. Vanessa, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí em Brasília. Obrigado.